Esta exposição tem o apoio de NCA Clinic, Rodrigo Ruas Beauty Hat, Ótica Estilos, Maristela Joias, LVF Imóveis, TV Channel Network. Guiada pelas estrelas livres e inquietas, nas noites enluaradas, entrelaçadas nas cores prateada e dourada, deveras apaixonada. Voo em versos pelo universo, faço-as de abrigo e danço na harmonia e magia do infinito ao léu, sob a inspiração do céu. Não preciso de palavras, as luzes são sagradas, nem tão pouco de aprovação. Deixo por conta do coração, basta ficar calada, para admirar e sonhar. De Deus, são pedacinhos que iluminam meus caminhos. Voo em versos pelo universo,